Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago mais uma batalha, comparação, competição de bases que inclusive são bases que já apareceram aqui no canal, já resenhei cada uma delas e a sua comparação será entre a base líquida Air Power da Make B e base Total Control da NYX uma nacional, outra importada, uma mais cara, outra mais barata eu vou pincelar bem brevemente entre as características de cada uma porque o foco desse vídeo será a performance em si a gente vai comparar mais a cobertura, textura, acabamento e fixação como já tem resenha aqui, eu falo sobre a duração de cada uma se vocês quiserem conferir até pro vídeo não ficar muito longo é só vocês clicarem aqui em cima que vai estar o link direto pra resenha e a gente vai falar sobre a proposta eu vou começar pela Air Power da Make B ela diz que é uma base de textura leve, cobertura completa, longa duração FPS 55, é um dos grandes destaques dessa base, é seu FPS e diz que não transfere é uma base fluida, uma base líquida essa linha conta com 6 cores disponíveis a minha cor é claro 02 tem como função proporcionar uma pele mais natural não é aquela base reboco, super coberta é um toque seco que na nossa cabeça já nos remete a pensar num acabamento mais mais já a base da NYX Total Control, o nome já diz é uma base que tem como proposta controlar tanto a quantidade quanto a cobertura trata-se de uma base também de textura líquida e tem essa questão de você dosar a quantidade quanto mais produto, maior a cobertura na sua pele também promete um toque mais seco agora vamos analisar quanto a sua embalagem quantidade a palma do Make B tem uma embalagem bem resistente ela não é de vidro, ela é uma embalagem de plástico bem duro conta gotas e contém 25ml de produto já a embalagem da NYX é uma embalagem de vidro sua embalagem é bem menor, até porque contém 13ml de produto a base do Make B se aproxima mais com a quantidade tradicional e com isso a gente pode ver que é quase que o dobro de produto da base da NYX vou apertar as duas aqui ó, pra sugar o produto o barulho, tá completamente cheio e eu vou fazer algo que eu achei bem interessante num canal de uma youtuber gringa, não lembro o nome agora e daí que essa youtuber aplicava ao mesmo tempo dos dois lados, as duas bases e aí a gente confere na real quanto elas são líquidas e até aplicação esse lado é da NYX e desse lado aqui é Make B ou Boticário tô achando da Make B mais líquida não, as duas são bem líquidas ó, já consigo ver diferença na pigmentação inclusive isso eu já tinha até comentado com vocês a cor da que eu comprei da NYX é 0,8 hoje em dia eu compraria 0,9 depois eu me arrependi um pouco porque ela dá uma oxidada e aí ficou bem amarelado ó, apesar de eu gostar desse fundo amarelado a da NYX ficou bem mais amarelada as duas escorrem bem, são bem líquidas mesmo vou aplicar os dois com esponjinha essa esponjinha é da Real Techniques, quase de bem fora a minha tá toda 3D, tá toda cortadinha até eu mostrei no Instagram, ela tava mofada eu falei, quer saber, eu vou cortar esse mofado aqui pra ver o que vai dar porque eu achei que por dentro também é mofado mas não, daí ó, novinha, só tá cortadinha vou aplicar aqui ó as duas ao mesmo tempo vocês viram que a quantidade foi a mesma, né? essa mão não tem muita coordenação de motora não ó, só não apliquei base nessa área aqui ó no topo do nariz pra gente poder diferenciar um tom do outro quanto a intensidade e a cobertura na minha opinião tá a mesma coisa não tem muita diferença de uma pra outra vou aplicar aqui umas duas gotas agora no Make B deixei passar um tempo até pra base se assentar na pele até porque as duas bases oxidam um pouco pra ser sincera com vocês, eu achei que a cobertura o acabamento enfim, tudo achei muito semelhante ao tocar na pele assim, a gente sente que a base tá sequinha ela tá confortável quanto a transferência, eu separei aqui um pedaço de papel desse lado aqui a gente vai testar da Make B esse é o grau de transferência da base da Make B isso aqui é da NYX e da NYX, ó transferiu, aparece um pouquinho mais aqui esse papelzinho é da NYX e esse papelzinho aqui é da Make B tá olhando agora a pálpebra móvel aqui, ó e do lado da Make B deu uma certa acumulada diferente da NYX eu não sou muito boa em descrever cheiro mas a base da Make B tem um cheiro mais intenso mais forte não sei se é um cheiro de química um cheiro parecido com plástico vamos fazer o teste da água agora em ambas desse lado Make B bora pro teste e desse lado NYX vou passar o dedo aqui agora aqui desse lado da NYX lógico que na nossa vida a gente não vai ficar fazendo isso com a base esfregando mas é só em questão de teste mesmo se você vai pra academia, maquiada você pega uma chuva é só uma análise de resistência de fato pra finalizar a maquiagem pra gente visualizar a maquiada, né vou aplicar um contorno só pra dar uma corzinha e finalizada só apliquei o bronze mesmo iluminador batom e na minha opinião, de fato, as duas bases tem praticamente o mesmo resultado cobre, porém, com essa pegada um pouquinho mais natural tem boa resistência como vocês viram não desmanchou com água bases que se comportam super bem em todos os tipos de pele acho que um dos fatores mais visíveis e que pesam mais entre ambas bases é com relação a quantidade a Make B tem quase que o dobro de quantidade de base do que a da NYX apesar de achar que a base da NYX rende bastante mas é complicado porque a textura é líquida então, assim, eu já até disse isso na resenha são texturas que vão acabar rápido não tem como durar por muito tempo inclusive eu aplico essas bases com esponjinha porque eu acho que é a melhor forma de tentar aproveitar o produto o pincel em si eu não me adaptei muito bem aplicando base líquida porque eu acho que ele suga e ao mesmo tempo ele deixa meio que riscado a linha da NYX conta com 24 cores de base em contrapartida, a Make B contém apenas 6 tonalidades então é uma gama de cores muito grande isso atende a todos os tons de pele, principalmente brasileiro hoje a base da Make B tá R$69,90 contra R$59,00 preço fixo da NYX se a base da Make B fosse esse valor fixo de R$69,00 sem dúvida eu ia falar pra vocês de não pensar nem 2, 3 vezes até porque além da quantidade ser imensamente maior tem a questão do FPS 55 porém a gente sabe que logo em breve essa base voltará pro seu valor normal que é R$89,90 então será R$59,00 contra R$90,00 R$30,00 a mais eu levo muito em consideração se a questão da NYX ser um produto importado conseguir manter um valor bacana valor equiparado com o valor que é cobrado lá fora para a consumidora brasileira mas a minha opinião hoje, entre as duas pelo valor, pela quantidade, por tudo a vencedora dessa batalha seria a Air Power da Make B R$10,00 a mais do que a base da NYX porém, quantidade praticamente duplicada outros benefícios e a cobertura bem razoável cobertura de leve a média podendo se equipararar agora me diz você qual das duas você acha que venceu essa batalha? eu já disse a minha vou esperar vocês comentarem aqui embaixo e compartilhar comigo espero muito que vocês tenham gostado dessa batalha se você tiver alguma sugestão também de bases vocês queiram que eu compare caso eu tenha essas bases comigo né deixe a sugestão aqui embaixo que eu vou amar essa vida é o maior prazer de trazer aqui pra vocês também se gostou do vídeo, já sabe clica aqui no gostei pra eu saber que você gostou se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e a gente se encontra no próximo um grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau